Música Maguinho responde! Ó meu querido, foi todo prazer É nóis Maguinho! Todas as quintas e terça-feiras às oito da noite Pode mandar perguntas de física, matemática, geografia, história, português Tá falando sério Mande suas perguntas Se eu não souber responder eu vou me obster Mas com certeza eu quero que você mande Eu quero encher o balaio aqui Mas mande mesmo A Isabel de Porto Alegre Porto Alegre, um abraço pra Porto Alegre Meu namorado é muito branco Dificilmente saio de dia com ele Será que ele é um vampiro? Ou ele é moleque? Não sei Maguinho O cara é muito branco, não sai de dia Se ela fosse branquinha igual ele Talvez ela não fosse falada, com certeza ela deve ser mais morenha do que ele Você acredita em vampiro? Mas eu acho que não é nada demais Ele ser vampiro? Não, não acho que seja nada demais O único problema é que às vezes ela se apaixonou Por uma pessoa que às vezes não era pra ela Às vezes não era pra ela Às vezes era pra amiga dela Ou pra vizinha dela Mas por causa disso Às vezes tá esse contratempo De cor e de pele Mas isso vai dar certo Tenha fé, viu menino Não desista não Se esse é o seu sonho Fica tranquilo Mas aí Gabriel falou que acha que ele é vampiro Você acredita em vampiro, lobisomem, assombração? Olha, o vampiro é aquele que suga o sangue Isso É O lobisomem é aquele que acostuma a se alimentar com cães, gatos Até ser humano O lobisomem come um cão e um gato Isso É virado de pessoa o lobisomem Você já viu lobisomem, Maguinho? E o vampiro pode ser qualquer pessoa Ah, o vampiro pode ser qualquer pessoa? Qualquer pessoa, basta ele querer entrar pra linha do mal Aí ele vira um vampiro Pode virar Basta não cortar mais cabelo Aliás, peraí Cabelo pra cá É, é verdade Então, Maguinho Ó, é todas as quintas e terça-feira Às oito horas da noite Sem Maguinho do Pião e o cabelo, ó Beleza pura Você, pra ser vampiro, basta ser do mal É, não 100% do mal Mas tem pessoa que o vampiro, praticamente Vamos dizer assim, falar do lado do lobisomem Ele, praticamente É, é o lobisomino É, vamos falar assim na minha língua, né? Pode falar, é lobisomino É, isso O lobisomino É coisa virada de gente O lobisomem é uma coisa virada de gente É um bicho virado do homem ou da mulher Tá, queira que não, mas é Da mulher também? Sim, 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 sim A basta é, não é, é exceção É exceção Você sabe que existe ser humano na face da terra Que quando ele morre, ninguém, nada, nada devora ele Nem o fogo queima, nem a terra come, nem nada Quando ele morre, nada devora ele É, já Esse é o lobisomem? Não, esse aí chama-se corpo seco Ah, entendi, Maguinho Eu já ouvi falar na minha história de infância, né? Nada devora ele Tudo, se enterrar, a terra joga ele pra cima A Joana Ela tá falando aqui pra gente Pra você deixar uma mensagem sobre o amor Sobre os apaixonados O que você tem a falar sobre isso, Maguinho? Olha, pra todos os namorados Pra todos que pretendem namorar E seguir uma vida conjugal a dois É sempre Saber amar pra ser bem amado, né? Saber amar Olha a frase do Maguinho Ah, pra ser bem amado E quando tu fizeste isso, jamais tu ficará sozinho Ah, sozinho Entendi Você é casado, Maguinho? Eu sou casado, bem casado, graças a Deus É, quanto tempo? Ah, eu já tenho já um tempinho, né? Uns 34 anos 34 anos? Graças a Deus Qual é o nome da sua esposa? É Maria Maria Manda um beijo pra Maria Minha querida esposa, ó Pra eu te, ó Um beijo pra você Pra minha filha E pro meu filho Tá bom? Pra vocês aí Mas também não esquecendo Ah, o Piauí Vamos lá O Piauí Ó Meu querido Piauí Minha cidade é Alto Piauí Altos do Piauí Todas as quintas e terça-feira Zê Maguinho do Piauí Às 8 da noite 20 horas Zê Maguinho responde a sua pergunta Com a Maria Antônia, Maguinho Maria Antônia Ela Mandou uma pergunta aqui Ela que mora no Piauí Olha só Ô, meu Piauí Nosso Piauí Grande Piauí Grande Piauí O Piauí hoje é conhecido no mundo inteiro Né? Graças a Deus, né? Apesar que é o Estado Se não fosse também Quem dera, né? Mas por que ele é conhecido? Não, porque assim O Zê Maguinho do Piauí também Dá uma forcinha no Piauí Pra representar a nossa cidade Manda aí, Maria Antônia Manda aí Ela pergunta assim Maguinho Você tem medo de rato? Na minha casa Eles não me deixam em paz Eu não consigo dormir Tem rato Que é do tamanho Quase de um cachorro Que absurdo Me ajuda E aí, Maguinho? Ô, minha querida É o seguinte Olha, não tenha medo do rato, não Tenha medo do veneno Pra matar o rato Não bota o veneno Pra matar o rato, não, viu? Comprar uma ratoeira, viu? E bota em cada canto da casa Uma ratoeira E durma tranquilo Porque dali Se ele passar Ele é pego Mas não bota veneno Que você pode Tá Agora, seguinte Sinceramente Essa pergunta foi muito boa Porque faz eu me lembrar Fala em ratinho Olha O ratinho É do ratinho, né? O ratinho da televisão Lá do SBT Você já foi no ratinho? Já tive inúmeras vezes lá Bacana, né? Um abraço também pro Tataco Ó, Tataco Ó, cuidado aí Ó, rapaz Cuidado, não é só tomar aí Cuidado aí O tataco te pegou? Eu só tomadinho Aí ele veio pertinho de mim Mas eu dei uma corridinha dele Porque eu ainda é sabido O tataco é sabido, né? Ô, ratinho Reforçando pra ti, menino Um abraço pra você, ó Um beijo pra ti, rapaz Ó, você sabe que você mora aqui, ó Tá bom? Eu não esqueço do que você tem me ajudado Tá bom, cara? O programa dele pra mim Já é um grande privilégio, né, meu? Ah, entendi Ah, melhor Todos os canais que me ajudaram Eu mando um abraço pra todos eles aí, né? Tive a Eliana pra ela também Um grande abraço A Eliana É, com certeza, viu? Tenho mais respeito por essa galera aí, viu? Ah, legal Você conhece o Tiririca? Você é amigo dele, Maguinho? Olha, de longe, né? Mas pessoalmente, assim Conversando Papo, papo, não Mas eu tenho respeito muito E sou fã também, viu? É fã dele? Manda um abraço pro Tiririca Ô, Tiririca, pra você? Tirulipa também, rapaz Tirulipa Tapaduro lá no Transatran Ô, Tirulipa, ó Pra ti, menino, ó Mas que cara de pau A Joana, Maguinho Ela é do Distrito Federal Brasília, ô Brasília Brasília Já passou por lá? Já, muitas vezes Você viu os políticos lá? Falou com o pessoal? Não, só mesmo os fãs de amigos, né? Só e amigas Um dia eu parei lá na rodoviária Pra pegar uma quentinha lá Pra me almoçar, carro com fome Parei o carro assim do lado e fui lá, né? Brasília, pra vocês aí, ó Eu tenho uma história pra você Pra contar de Brasília, hein? No começo da minha carreira O primeiro show que apareceu Era pra Brasília Pra Brasília Ah, você tem uma recordação bonita De Brasília Tem uma recordação Não só pelo lado artístico Mas como lado humano, né? Eu senti que você ficou emocionado, Maguinho Eu fiquei porque Brasília é meu caminho de casa, né? É, é teu caminho É meu caminho, né? Passa pra bate seu carro, né? Quando eu vou de carro, né? E se um dia eu for de carrinho de mão Porque agora eu trouxe um carro agora Maguinho, você é um cara emotivo? Você chora assim? De vez em quando? Dependendo da pancada, né? Muito bom, Maguinho Muito bom Esse é bom Pega aqui Muito bom Ó Nossa, eu falei um ó, né? Falei Porque do Dança e Trás tem isso Ó, gente Aqui, mais uma vez Só pra lembrar Nas quintas Quintas Feiras E nas Terça-feiras Zê, Maguinho do Piauí Tá com quem? Com você Querida Querida Sua E os queridos Fãs Pro Brasil Peraí Pro mundo Zê, Maguinho do Piauí Nós vamos dar Aqui, ó Papel de Bala Doce Pra você Eu falei forte Mas a dança é suave Aquela lá que Papel de Bala Doce Só que ela é bem agitadinha Eu não vou fazer agitado Porque senão Você não vai conseguir aprender Né? Mas você vem aqui Daqueles pulinhos Assim Tá? Aí chega a hora Que você vem Pegar aquele pezinho Quando acelerar o negócio Acelerar mesmo assim Para o pé aqui, ó Ó Eu fiz depressa? Fiz Fazer mais raro Mais devagar Ó O pezinho aqui, ó Não esqueça desse aqui, ó Ó Aquela hora Que fala naquela música lá Papel de Bala Doce Às vezes Eu pego na camisa aqui, ó Eu pego na minha brusa E levanto ela assim, ó É aqui como se fosse um passo da dança Sabia? Essas imagens é gozado mesmo Não é brincadeira, né? Quando eu pego aqui na camisa É como se eu estivesse fazendo Movimento com a minha perna Mas eu estou fazendo Com a minha mão aqui, ó Faz parte da dança aqui, ó Tchum Né? Muita gente comentando Ela dançando sem calcinha Mandei a se vestir Ela veio protegida Duas moedas de um centavo Ela fez um sutiã